De todas as mulheres que eu beijei W.A. Play Produções Nenhuma delas disse que me amava Talvez seja por isso que eu pensei Que meu coração nunca se entregava Ah, eu quero amar Quero aprender a fazer feliz Meu coração Ah, me faz sonhar E entender que o amor não é ilusão De todas as mulheres que eu amei Nenhuma delas me amou por inteiro Talvez seja por isso que eu fiquei Uma grande parte da vida solteiro Ah, eu quero amar Quero aprender a fazer feliz Meu coração Ah, eu quero amar Ah, eu quero aprender a fazer feliz Meu coração Ah, me faz sonhar E entender que o amor não é ilusão W.A. Play Produções W.A. Play Produções Ah, eu quero amar Ah, eu quero aprender a fazer feliz Ah, eu quero aprender a fazer feliz Meu coração Ah, eu quero aprender a fazer feliz Meu coração Ah, eu quero aprender a fazer feliz Ah, eu quero aprender a fazer feliz